Atenção para o top de 5 segundos. Aayoshi, referência de qualidade. Visite o show no Aayoshi. Conheça lançamentos e apartamentos decorados. Viva esta experiência na Avenida Madre Leone Milito, em 800 das 9 às 18, inclusive domingos e feriados. Aayoshi Engenharia, referência de qualidade. Empresas e negócios. Oferecimento. Maluí Hotel Resort. Uma ilha paradisíaca para você aproveitar a vida toda. Os melhores lançamentos imobiliários estão na Santa América do Shopping Catuaí. Olá, a Mediografe, a sua gráfica e editora, comemora 21 anos. Durante todo o dia, recebe convidados, claro, para aquele abraço e para mostrar as novas tecnologias do Parque Gráfico. É para este evento que eu convido você para vir comigo. Estou com o Nivaldo Bem-Venho, sócio da Mediografe. E tenho que dizer que, para mim, é muita emoção estar, nesse momento, hoje, comemorando com vocês 21 anos de Mediografe. A gente e você que acompanhou essa história, desde lá do início. Essa história de muita dedicação, de muita disciplina, muito investimento e de olho sempre no futuro, né, Nivaldo? Exatamente. Nós temos uma trajetória interessante, desde o dia que abrimos lá na Rua Araguaia, 2,5 metros por 9,5 metros, que é a nossa primeira maquininha, até o dia de hoje. Mas é sempre importante lembrar isso. Nada disso seria possível sem as pessoas que estão junto conosco. O Nivaldo, ele pouco fez. A gente vai apenas fazendo uma parte do processo. Mas os nossos clientes, aqueles que depositam em nós a confiança, para que possamos entregar o material que ele precisa, é que são os responsáveis por isso. E a nossa equipe, que aqui dentro está sempre predisposta a atender essas necessidades, né, a produzir. Então, esse tripé, né, que é o cliente de um lado, os nossos colaboradores de outro, os nossos parceiros fornecedores do outro lado, é que fazem dessa história uma história de sucesso. A Mediografe hoje é referência em gráficas no Brasil. E é uma honra para a família Acil e nossas empresas serem os parceiros da Mediografe. A família Bem Venho, nominando o Nivaldo e o Edson, são ótimas pessoas que sempre estão em busca de crescer, de melhorar, de aperfeiçoar, e dentro de uma família. Então, a gente tem a parabenizar a Mediografe por esses 21 anos, e dizer que continue crescendo, que nós estamos juntos. Queremos parabenizar em nome, não só da construtora, mas principalmente em nome de amigos, que nós somos de longa data, a toda a equipe Mediografe, especialmente a liderança. Eu acho que se eles estão onde se encontram hoje, realmente deve-se a competência, ao ideal deles em realizar um grande sonho, porque nós sabemos como eles começaram. Parabéns aos nossos queridos amigos, que Deus continue sendo pródigo nas suas bênçãos, em passos gigantes que vocês continuem crescendo. Um abraço, amigo, um caloroso parabéns a toda a equipe. Nós temos aqui uma Mediografe para cada universo. Nós atendemos a pessoa quando ela está iniciando o primeiro impresso dela, que é um convite de aniversário para o filhinho de um ano. Fizemos o convite de casamento dele. Depois fazemos os cartões de visita para ele, não importa a quantidade, quando ele abre o seu pequeno negócio. E temos condições de executar milhares, milhões de impressos quando a empresa for grande. Ivaldo, e esses novos investimentos, as máquinas que acabaram de chegar, estão recentes aí, há 15 dias trabalhando. Para que mercado? Qual é o nicho que elas atendem? Quando estivemos na Alemanha agora, nós pedimos ao maior fabricante mundial, a Heidelberg, que customizasse os equipamentos para nós. Nós entendemos que o mercado de impressão, ele vai ser um mercado de pequenas tiragens, na área editorial e promocional, mas com um número de edições muito grande. Então nós pedimos um equipamento, todo automatizado, para impressão. Temos a capacidade de imprimir 32 páginas por hora, quatro cores. Temos a capacidade de dobrar 280 mil páginas por hora, e uma capacidade de colar até 6 mil unidades por hora. Isso, não importa se o trabalho tem um milhão de cópias, ou cem cópias. Você está assistindo Empresas e Negócios Oferecimento A Yoshi Referência de Qualidade Malui Hotel Resort Uma ilha paradisíaca para você aproveitar a vida toda Os melhores lançamentos imobiliários estão na Santa América do Shopping Catuaí Sensacional! Você pediu e o armazém atendeu! Está de volta a mais honesta liquidação de verão da cidade! São mais de cem lojas fabricando preços baixos e liquidando todo o seu estoque de verão, em pleno verão! Essa você não pode perder! É tempo de aproveitar! São os melhores preços da estação e há por poucos dias! Liquidação de verão, em pleno verão, só mesmo no Armazém da Mola! A Mola! A Mola! A Mola! Edson, bem venho, que com o irmão Nivaldo e mais um sócio Foram os fundadores da Midiográfica e hoje comemora 21 anos Acho que passa um filminho na cabeça, não é Edson? Sim, nesse tempo todo a gente já faz um backup, um feedback do que era Como aconteceu, para onde nós estamos hoje Esse filme, para mim, é um filme que traz muitas alegrias E a gente percebe que bons resultados sempre vêm Depois de muito empenho, muito trabalho Sim, 21 anos, não é 21 meses ou 21 dias Ele passou por um momento onde a empresa se reestruturou Onde a empresa foi buscar novos mercados Que graças a Deus hoje, ela completa a sua maioridade com 21 anos Com novos equipamentos E assim, de uma maneira muito alegre, muito boa Nivaldo, uma pessoa fantástica que está aqui junto comigo na produção A gente está o tempo todo trabalhando, buscando novos mercados Se reinventando todo dia Isso que é o gostoso de fazer É uma grande alegria estar nesta data Porque a família vem, vem e eu acompanho desde o início Nós somos cúmplices aí do esforço e da determinação da família Para fazer esse empreendimento que é a Mediografe hoje Nós estamos muito satisfeitos de estar aqui junto com vocês Comemorando os 21 anos de uma data tão importante De sucesso Então, parabéns a Mediografe Parabéns a toda a sua equipe Desde o começo a Mediografe Ela sempre buscou se formatar de acordo com a necessidade de cada um Eu quero um produto, eu tenho um produto Eu quero um milhão desse produto, eu tenho um milhão desse produto Eu quero a personalização, eu quero um atendimento diferenciado Esses são os diferenciais da Mediografe As pessoas que estão aqui na Mediografe Do corpo de venda, da produção, eu, me valto E só a Mediografe tem A Sandra representa as mulheres ao lado de seus maridos Galgando ao sucesso Hoje comemorando 21 anos Sandra, as mulheres realmente fazem a diferença Nós somamos Eu não digo que nós faremos mais nem menos É importante que a mulher faça parte de todo esse processo Que seja junto com o marido Se ela não pode estar na empresa Ela tem que estar no lar com os filhos Eu, especificamente, estou Na empresa, no lar, com os filhos Mas juntos, sempre juntos Gostaria também nesse momento De estender as nossas felicitações e os parabéns Também às mulheres e esposas Dos nossos grandes amigos e líderes Na pessoa da Sandra e da Denise E todos os funcionários da Mediografe Parabéns pela contribuição grandiosa E pelo significado que vocês têm dado à empresa A cada investimento Nós deslumbramos novos desafios Então, quando tudo isso está aqui Chegou, já está operando A participação dos amigos Dos nossos clientes Para que juntos Percorramos esses novos desafios Porque todo mundo aprende com esses equipamentos novos Novo mercado para todo mundo E nós, cada vez mais, investindo Para dar suporte a todos os nossos clientes Parabéns para vocês Mais uma vez, eu estou muito feliz De estar com vocês nessa comemoração Edson, muito obrigada Esse é o nosso resultado E eu que agradeço a presença de vocês Esse tempo que você nos acompanha E que nós acompanhamos vocês É assim É uma comemoração de 21 anos Não minha e do Nivaldo Mas sim dos parceiros Dos amigos Dos funcionários que estão trabalhando Das nossas vendedoras E também dos nossos clientes E o Mediográfico Usam máquinas São pessoas Há 21 anos atrás Quando nós começamos Nós tínhamos uma multilitezinha E que no processo de desenvolvimento da gráfica Ela foi vendida E vieram outros equipamentos E nós queríamos muito resgatá-la Foi uma emoção muito grande Porque a primeira E a pequenininha Que roda uma cor Tão pequenininha Acabou sendo o início Para pagar uma hoje Oito cores E assim No programa de hoje Nós participamos Das festividades De 21 anos Da Mediografe E com o slogan Para cada universo Uma Mediografe A empresa marca Mais uma temporada De sucesso Eu vou ficando por aqui Mas eu volto No próximo programa De algum lugar Dessa cidade Até lá Empresas e negócios Oferecimento Maluí Hotel Resort Uma ilha paradisíaca Para você aproveitar a vida toda Os melhores lançamentos imobiliários Estão na Santa América Do Shopping Catuaí Rede Maçã Cinco anos